Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. O engano de Roma e de todos os evangélicos do mundo foi colocar para a nova criação o falso evangelho da circuncisão. Foi aí que o engano esteve. E podemos repetir isso por amor aos visitantes. Gálatas capítulo 2 verso 11. É aí onde você encontra as evidências mais claras de como Pedro violou esse pacto colocando a circuncisão em cima da nova criação. Não corresponde, ou esse evangelho não corresponde a uma nova criação. Veja o que diz em Gálatas. Quando Pedro veio à Antioquia, Paulo teve que resistir-lhe cara a cara porque era de condenar. Ora, se o primeiro Papa estava assim, como é que seriam os demais? Estava como? Pedro estava de condenar, pois antes que alguns da parte de Tiago viessem, ele comia com os gentios, mas depois que vieram, se retraía e se apartava, porque Pedro tinha medo dos da circuncisão. E em sua simulação participavam também os outros judeus, de tal maneira que até Barnabé foi também arrastado pela hipocrisia deles. Paulo disse agora no verso 14 a eles. Mas quando o vi, que eles não andavam retamente conforme a verdade de quê? Deixa aí o verso para mim. Preste atenção. Paulo. Paulo viu que eles não andavam retamente conforme a verdade do... O evangelho tem uma verdade. E certamente, Pedro não a tinha. Detenha-te. Pense. Até agora as pessoas pensam que Pedro foi cristão. Até agora as pessoas pensam que os apóstolos eram grandes pessoas. Os apóstolos, ali, Paulo viu que eles não andavam retamente. Mantenha isso em mente, historicamente. Eles não andavam retamente conforme a verdade do evangelho. Eles influenciaram a Paulo em sua morte, né? E o mataram em Roma. Agora, se matam a Paulo, quem é que repreendia os apóstolos? Paulo, né? E se matassem Paulo? Quem é que iria dizer aos apóstolos que eles estavam mal? Por isso, onde é que Paulo morreu? Aonde morreu? Morreu em Roma. Aquele que podia apontar-lhes, podia identificar a mentira que saiu da igreja católica romana, Daí, é que se cometeram os maiores crimes da história do mundo. Todo esse papado, todos esses cardeais, todas essas freiras, tudo isso é um engano. Que fabricaram desde o princípio, e em base a uma falsidade, Daí é que enganaram o mundo inteiro, com imagens, rosários, terços, novenários, com as maiores mentiras, que não se encontram nas Sagradas Escrituras. E esse ministério aqui... Esse ministério está aqui para denunciar essa mentira. O que acontece é que eles, por estarem há tantos anos estabelecidos, Eles criaram uma credibilidade falsa. É por isso que não podemos continuar pregando aleluia, e glória a Deus, aleluia, Sem dar as explicações corretas das evidências do que Paulo chamou O mistério da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade significa o que aconteceu na mente de Pedro quando falava com Paulo. Iniquidade foi o que se passou com Davi, com aquela mulher. Iniquidade é quando Pedro disse, Se eu creio em Paulo, eu vou ficar em segundo lugar. Eu ficarei, ou serei ignorado. A magia de que eu andei por cima da água e fiz milagres, Será tirada de mim. Eu andei com ele. Esse homem aí nos perseguia. E agora? Está falando umas coisas que eu não entendo, E como eu não as entendo, eu não vou permitir. E eu vou fazer o que eu penso que se deve fazer. Mas, havia... Uma vez aqui alguém pregou que cada guaragual tem suptirre. Você, esse pássaro voa e dá volta, Mas tem um passarinho menor, pequenininho, Que esse não pode com ele, Porque ele vai e lhe espeta um aguilhão. Então, esse pitirre dos apóstolos era Paulo. E veja como os denunciou. Ah, isso aí está escrito na Bíblia católica. Isso eles têm. O que acontece é que eles disfarçam e simplesmente dizem, Bom, isso são bobagens que aconteceram no passado, Mas nós já nos consertamos e reconhecemos que todos os crimes Que nós cometemos, como a famosa inquisição, Foram erros do passado e de papas ignorantes. Mas agora nós estamos mais educados e não faremos mais o mesmo. Mas a chaga continua igual. É um falso evangelho. Voltemos ao verso bíblico, verso 14. Veja o que diz. Mas quando o vi, olha, você terá esse olho? Terás esse olho? Tu também? Que bom, quando te iluminam os olhos do entendimento, E tu tens discernimento para dizer, A mim já não enganam. Olha, e como esses sacerdotes enganam as pessoas? Olha, com uma coisinha assim, uma bençãozinha, E ave maria puríssima, E começam com essas bobagens e cantos bestas, estúpidos, Que o que fazem é adormecer a consciência das pessoas, Em vez de ensinar a palavra tal e como está escrita. Eu, Jesus Cristo homem, Vou tapar suas bocas, Vou desmascarar a todos. Verão o papado cair, Vocês verão, Com a palavra, Com o que está escrito, Não com fábulas, Nem contos de velhas. Vocês verão, Jesus Cristo homem, Veio para destruir essas obras. Você verá, Eu te disse faz tempo, Que viria uma reforma, Já está aí, A plataforma montada. Serão fechadas todas essas igrejas falsas. A liberdade dos filhos de Deus, Vem a caminho. Como tu foste libertado, Assim eles também serão libertados. Já basta de mentiras. Outro dia, Estava vendo a televisão, Que se formou uma imagem, De sabão e cloro, Então, Ali, Desenhou uma, Parece que apareceu ali, Uma imagem de um homem, Estão ali, Todo mundo metido, Naquele toalete sujo ali. Olha, Adoram o que não conhecem. De qualquer estupidez, Sacam aí, Uma virgem, E aí a ignorância. Porque o que eles têm, São essas mentes, De bonecos, Mentes danificadas, Mentes contaminadas, Com a religiosidade de Roma, Do vinho, Dessa fornicação. Isso é uma fornicação, Uma nova criação. Colocar o evangelho da circuncisão a ela, Isso aí se forma, Um adultério espiritual, Que os deixa cegos. Mas isso estava profetizado assim, O profeta Isaías disse, Por um tempinho te abandonei, Mas depois, Vou te recolher, Amada minha, Com milhares de misericórdias. Isaías profetizou isso, Isaías disse, Não, Eu vou te abandonar por um tempinho, Um tempinho somente, Mas quando eu regressar por ti, Vou te recolher com multidões de misericórdia. E estamos simplesmente, Vendo um pouquinho do tesouro, Mas, Quando tu recebas essa transformação, Que é a promessa do evangelho, Quando eu me levantei contra o sistema, Eu vi isso, E eu disse, Por isso é que há tanta ignorância, Veja, Quando vi que não andavam, Olha essa palavra, Retamente conforme a verdade de que? Disse a quem? A Pedro ou a Paulo? A quem? Disse a quem? E quem é que não andava retamente? Pedro não andava retamente conforme a verdade de que? E você sabe quando essa carta foi escrita? Essa carta aí, A história diz que foi escrita 50 anos depois de Cristo. E se há 50 anos, Pedro ainda não andava retamente, Quem te garante que ele se consertou? Eu não entendo como a igreja católica pode estar usando uma imagem de Pedro. Eu estive em Guayaquil e entrei, Então, Estava passeando por aí, Por esse parque, Que lá tem muito, Essas iguanas grandes que há ali, E comecei a dar uma volta por ali, E meu coração sentiu pena, Quando vi todas aquelas velhinhas, senhorinhas, Lançadas, Como é que se chamam esses assentos? Uns bancos de madeira bem duros, Um piso, Sabe, Um piso todo sujo, Encardido, Parece que não haviam passado nada ali por um bom tempo, E umas imagens deterioradas, E então, Quando entrei assim, Então, de repente, Me encontro com os dois famosos, De Gálatas 2.11, A um lado, Uma imagem de Tiago, Jacobo, né, E outro lado, A imagem de Pedro, E eu disse, Olha, Essa gente não teve decência, Ainda que fosse para dissimular, Colocar uma imagem de Paulo por aí, Não querem a Paulo, Não está vendo, Que Paulo é aquele do olho, E como isso é um movimento de mentira, Lá há tanto crime, Tanta falsidade, E tanta bruxaria, E tanta mentira e roubo, Então, Não podem colocar Paulo, Porque alguém pode ocorrer e dizer, E esse aí, quem é? É Paulo. E quem é Paulo? Ah, leia o que ele disse, Veja só o que ele disse, Disse a Pedro, Diante de quem? Olha, E por que não teve a decência, De chamar-lhe a parte, E falar com ele? Porque já havia feito isso, Teve 15 dias com ele falando, E agora, Ele viu a maldade desse homem? Olha, 14 anos atrás, Se reuniu com ele 15 dias, Se passam 14 anos, Ele volta, Sobe, E se encontra com Pedro, E agora o vê, Ele diz, Olha, Esse homem parece que é mal, Porque se eu tive 15 dias explicando ele, Esperei 14 anos, E advertir, Que não se metesse com gentios, E agora está judaizando ao povo gentio, Ele está colocando a eles, Um evangelho incorreto, Esse é o crime, Que eu denuncio a nível mundial, Não estou dizendo nada novo, Eu não tenho problemas, Com as religiões, Quanto a coisas novas, Olha, O mais lindo, Que se vê, É uma santinha dessa aí, E pintam cor de ouro, Essa santinha, Essas virgens, Como as pintam, De forma tão linda, Essas imagens, Lindíssimas, Mas, Tem mãos, E não tocam, Tem boca, E não falam, Tem ouvido, Não ouvem, Olhos, Não veem, Pés, Pernas, E não caminham, E aquele que confia nisso, Assim mesmo é, Não serve para nada, Está congelado, Agora veja, Olha a acusação, E é a mesma que eu faço hoje, Se eles se molestam comigo, É porque estou utilizando a mesma Bíblia que eles têm em seus púlpitos, Digo, Se esta é a regra de fé, Se tu me dás um mapa de Miami, E para lá diz norte, Eu imagino, Que para o norte, Está o oeste, Palm Beach, Aí para cima, Passo por Orlando, Porque seguiu o mapa que diz norte, E se o mapa diz sul, Eu imagino, Que termina em Los Cádios, Não é assim? E se eu vou para o oeste, Vou lá para Tampa, E se eu vou para o leste, Vou chegar a Miami Beach, Porque o mapa diz isso, E então eu penso, E uma pessoa que não conhece um lugar, E quer chegar nesse lugar, A primeira coisa que compra é o mapa, E esse mapa aí está feito, Para te dirigir por onde você deve ir, Pois então, A Bíblia é o mapa, De tua fé, E então, Este mapa, Me diz, Ou Roma me diz, Que eu vou para o norte, E em verdade eu vou para o sul, Vou cair na água, No buraco lá, Quando terminar Los Cádios, Ali, Então eu vou me afogar, Porque as instruções estão mais, Então esse livro aqui, Me diz, Que, Diz, Se tu sendo judeu, Veja a acusação, Veja o perigo do judaísmo, Se tu sendo judeu, Vives como os gentios, E não como os judeus, Veja o hipócrita, Que era Pedro, Pedro é judeu, Mas então, Lhe convém, Viver como gentio, Porque há mais liberdade, Mas então diz aí, Por que obrigas? Não porque sugere, Ele não dizia, Olha, O judaísmo é bom, Não, não, Ele dizia, Se não fizer como eu te digo, Eu cortei a orelha do soldado, E vou cortar o teu pescoço, Por que obrigas, Os gentios, A judaizar? Aí que está o problema, Irmãos, Dizem que Pedro foi o primeiro papa, A motivação dele, É que fossem como os judeus, Pegaram o gentio, E fazer com que ele cumprisse o judaísmo, Esse é o maior crime que ele cometeu, Então, O que acontece? Que ao colocá-los em judaísmo, Os saca da efetividade da graça de Deus, Porque no judaísmo, A graça não funciona, A graça funciona, Com as instruções do evangelho, Dado a Paulo, E então, É muito fácil dizer-te, Eu amo Jesus Cristo, Como eles dizem, Como os papas dizem, Jesus Cristo, Jesus Cristo, E te falam Jesus Cristo, Será possível que sejam falsos? Aqui, olha, O lingote, A decisão errada está, No falso evangelho, Que ensinaram, Uma mescla de Moisés, Com Jesus de Nazaré, E não com o ressuscitado, Se não com Jesus de Nazaré, E parece mentira, Que isso tenha durado tanto, Sabe o que é esse domingo, Numa esquina de Miami, Estejam celebrando uma missa, Isso é insuportável, Eu não entendo como, O engano, A bruxaria, A efetividade, Que essa falsidade teve, Para enganar tanta gente, Naturalmente, Isso tem umas, Maquinações tremendas, Quando, Pedro escutou, Que Paulo ia para a Espanha, Imagino, Que Pedro foi e disse a João, Olha, Você sabe que, Paulo, Quer fazer uma viagem a Espanha? Viagem a Espanha? Se sai daqui, Porque agora, Temos ele aqui, Enredado na Ásia, Mas, Se ele se meter, Numa viagem, Para a Espanha, Olha, Por aí vem o novo mundo, E se ele for para lá, E nós não estivermos, Que fomos nós que, Colocamos o trabalho a perder, Porque Paulo viajava, E aí mesmo, Vinha os apóstolos, E diziam, Olha, Cuidado, Que isso não é assim, Paulo ia e dizia, O cordeiro que tira o pecado, Pois olha, Esse cordeiro, Tirou o pecado, E padeceu, Uma só vez para sempre, Tirou o pecado do meio, E João dizia, Ei, Filhinhos meus, Se alguém pecou, Tem, Tem advogado, É assim que os pastores de hoje falam, Não, Não, O pecado está de pé, Ainda que tenha sido tirado, Mas ainda está em pé, Então eles disseram, Esse homem aí, Nós temos que matá-lo, Eu acuso o primeiro Papa, De ser um criminoso, E matar a Paulo, Eu tenho as evidências, Não é que eu deduza isso, É que no livro dos atos, Eu tenho as evidências, Quando eles disseram, Não convém que este homem viva, O chefe da circuncisão, Pedro, Diz, Não convém que este homem viva, Porque se ele chegar na Espanha, Então a rainha Isabel, Vai ajudá-lo, E vai chegar a todas essas ilhas, E vai levar, Essa falsidade, Digo, Vai levar o evangelho da graça, E vai libertá-los, E então, O mataram, Então, Quem chegou a rainha Isabel, Os discípulos de Pedro, E quem entrou na Ninha, Pinta e Santa Maria, Os discípulos deles, E quem foi que chegou a Porto Rico, Santo Domingo, A Cuba, A todos esses países, Que eles chegaram, A toda a América Central e do Sul, O que vocês tem ali? Catedrais, Na praça pública, E o que tem nessas catedrais? A imagem de Pedro e de Tiago, E o que se prega aí? A falsa informação do evangelho da circuncisão, E o que nós vamos fazer? Vamos denunciá-los como Paulo, Paulo não teve medo? Tu e eu não temos medo, Vamos fazer isso, Não fique calado, Não deixe que te tapem a boca, Olha, eu venho fazendo isso por muitos anos, Já vamos terminar, Pode ficar em pé, Eu venho fazendo isso por muitos, Incansável, Um trabalho, Pouco a pouco, E a princípio convencia cinco, E, Perdi a dois, E convencia dez, Perdi a cinco, E quando tinha um grupo de vinte, Ah, Uau, Que bom, Tenho vinte, Viajava, E quando eu voltava, Restavam só dez, Porque da mesma forma, Que os apóstolos faziam com Paulo naquele tempo, Pois da mesma forma, Esse mesmo espírito, Que está hoje metido em todos esses pastores evangélicos, É o mesmo, Bem, veja que se, Eles me odeiam, Você acha que eles têm amor para comigo? Eles gostariam de me ver morto, Olha, se eles se calassem, Eles dizem, Não convém que viva, Como dizem a de Paulo, Iguaizinho, Você não está vendo que, O que ilumina a maldade deles é este livro? E este livro, Você e eu conhecemos bem, Nós não somos indoutos, A mim o jornalista me disse, E por que te seguem cegamente? E se você disser algo, Bom, se está escrito, Eles me obedecem a ordem, Eu digo uma palavra, E eles fazem, Se tiver escrito, Ah, e se você disser para eles, Que forem para um monte, Tomar uma sopa, Como o Jim Jones fez, Para que se matem, Bom, Pois, como eles são gente pensante, Não são nenhum estúpido, Eles vão dizer, Apóstolo, Isso não está escrito, Simples, 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 Eles tratam de me comparar com o líder, De um culto desses religiosos, Falso, Como tomou lugar nos Estados Unidos, Com Jim Jones, Com esse de Waco, Em Texas, Esses vários loucos, Que vieram com falsos profetas, Falando, Lixo, Falando, Porcaria, Mas eu não falo, Porcaria, Eu falo, O evangelho puro, Da incircuncisão, Olha, Eu estou me educando, Porque já me disseram, Para não falar palavras, Que são, Um pouquinho, Fora, Da linguagem comum, Ou seja, Eu não quis dizer, Que toda essa gente aí, O que fala, É merda, Eu não quis dizer isso, Por isso, Foi que eu não mencionei assim, Preste atenção, E eu posso dizer, Que estão falando merda, E nenhum anjo, Vai me fazer danos, Mas, Eles que se atrevam, A dizer, Que eu estou falando merda, Para que os anjos, Cortem suas bocas, Porque isso aqui, É a verdade do evangelho, Eles não podem, Contra isso, Olha, Tem que ter cuidado, Como falam de mim, Porque veja, Já morreram, Muita gente já morreu, Aqui em Miami, Há dezenas de pastores, Que já morreram, Por desfazer dessa palavra, No exterior, Já morreram uns tantos também, Você tenha cuidado, Como fala de mim, Tenha muito cuidado, Não é por mim, Porque essa carne, É pior do que a de Davi, Ou de que Moisés, Ou de qualquer um, Mas, Aquele que está dentro de mim, Esse é Jesus Cristo, Homem, Aquele que está dentro de mim, E a felicidade, Não é por você, Aquele que está dentro de mim, O que é isso, É o seu nosso amor, Não é por mim, Não é por você, Não é por você, Não é por você,